Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Um acontecimento. Vamos ler o versículo. Então Pilatos lhe soltou o barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Na verdade, o assunto é açoitado. Aqui, nesse versículo, ainda antes de Jesus ser levado pelos soldados do governador para o pretório, ou seja, um quartel do exército romano, antes dele ser despojado ou despido das suas vestes, antes de colocarem-lhe uma coroa de espinhos com cerca de 3 centímetros na sua cabeça, antes de pegarem um caniço e, ajoelhando Jesus, baterem na sua cabeça, fazendo com que os espinhos penetrassem o seu crânio, antes de escarnecerem Jesus, antes de cuspirem na sua face, antes de esbofeteá-lo, antes de todas essas coisas, antes de Jesus ser levado até a cruz, Ele passou por um momento chamado de açoite. Era uma prática romana em que os romanos usavam o flagrum, ou flagrum romano. Que objeto era esse? Jesus foi levado, foi amarrado, colocado possivelmente sobre um tronco ou uma pedra, e um soldado romano se colocava um pouco atrás dele. Quando o soldado romano recebia a ordem, ele dava um passo à frente e usava o flagrum, o chicote, e batia nas costas do prisioneiro, no caso, Jesus. Ora, algumas vezes o chicote, ele faz um forte som, ele foi o primeiro objeto feito pelo homem que ultrapassaria a barreira do som, então ele faz um barulho bem forte. Possivelmente esse flagrum não fazia, já que ele tinha algumas pontas, e alguns soldados, de acordo com a sua crueldade, eles usavam bolas de chumbo, ossos de carneiro, além das tiras de couro. Então o que aconteceu? Os soldados romanos ficavam um passo atrás, e de repente ele dava um passo à frente para ter mais impulso, e batia com o flagrum nas costas do prisioneiro. Esse chicote, essa ferramenta, tinha várias tiras de couro, com duas pequenas bolas de chumbo, e ossos amarrados nas pontas de cada tira. Como eu falei, de acordo com a crueldade do soldado romano, já que cada um decidia ou fazia o seu, de acordo com a crueldade romana. Primeiramente, as pesadas tiras de couro, elas cortam a pele. Então, conforme as chicotadas continuam, elas vão cortando os tecidos de baixo da pele, rompendo os vasos capilares da pele, causando sangramento. E ao final, as chicotadas vão entrelaçando as costas, os braços, as pernas, todo o corpo, fazendo com que o corpo fique verdadeiramente em flagelo. Talvez você já tenha ouvido a expressão flagelado. Geralmente, alguém fala isso quando vê alguém com uma camisa, ou uma calça toda remendada, toda se desfazendo em tiros. Na verdade, era assim que ficava o corpo do prisioneiro. Foi assim que ficou as costas de Jesus depois das chicotadas. Era costume que fossem 30 ou 40, a chamada quarentena menos um. Geralmente, ou algumas vezes, era 40 menos um, porque depois da quadragésima chicotada, alguns prisioneiros morriam. Então, para que eles não morressem, mas sofressem o mais próximo da morte, então, algumas vezes, se usava 40 menos um. Então, o flagrum romano era usado desta forma. As pequenas bolas de chumbo, os ossos, produziam grandes e profundos hematomas, que se rompiam com as subsequentes chicotadas. A pele das costas ficavam penduradas em tiras, e toda a área ficava irreconhecível, uma massa de tecido ensanguentado. O flagrum era confeccionado de várias formas, sendo que a mais corriqueira era a de um chicote de couro, com três extremidades de couro, com bolinhas de metal, ossos de carneiro e, algumas vezes, outros objetos pendurados. Tudo isso para provocar o máximo de dor possível, para desfigurar as costas e o corpo do prisioneiro. Então, esse foi o momento do açoite de Jesus. Logo depois, seguem-se os versículos, a passagem bíblica em que Jesus é levado até o pretório e passa por mais um momento de angústia, com coroa de espinhos, bofetadas, pauladas e escarninhos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Nós falamos sobre o flagrum romano. Até uma próxima oportunidade e na paz do Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado por Seu amor A Pela cruz me chamou, gentilmente me chamou de de de圣as. Até a próxima oportunidade e na paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau, tchau.